Foi negociado com eles para liberarem a pista de enrolamento, porque eles têm o direito de manifestar, mas não têm o direito de cercear as pessoas com o direito de ir e vir. Então, eles fizeram essa liberação e estão aqui reunidos, tentando chamar mais caminhaneiros, mas a gente não está deixando ficar sobre a pista. Então, as pistas estão, nesse momento, estão liberadas da fute. E os que desejarem se manifestar, eles têm que sair da rodovia. Então, eles podem ficar próximos aqui, mas, no momento, eles têm que sair. Eles não podem ficar, com a sua vez, com o bloqueio na passagem. Aqui, no caso da Dutra, a responsabilidade da polícia do governo poderá. Temos viaturas da PM que estão ao redor também, dando apoio, porque temos bastante manifestantes. E é o pessoal da concessionária que já ajudaram. Os manifestantes tinham colocado fogo em pneus, já foi retirado, já foi apagado. O corpo de bombeiros nos auxiliou também o polícia. Então, nesse momento, está mais tranquilo. O pessoal que deseja fazer sua viagem consegue prosseguir.